Bom, e equipes da Vigilância Sanitária de Teresina estão fiscalizando estabelecimentos para evitar aglomeração em bares e restaurantes. Alguns estabelecimentos já foram até notificados, viu, após divulgação do decreto estadual que proibiu a realização de festas e aglomerações de pessoas devido ao aumento de casos da Covid-19 aqui no Piauí. Então nós vamos ao vivo falar agora com o repórter Gorete Santos para saber como que a Gevisa vem realizando esse trabalho de fiscalização e quais medidas tomadas diante de uma constatação de aglomeração em algum local. Vamos lá. Oi Gorete, bom dia, estava com saudade de você, minha amiga, tudo bem por aí? Passa aí as informações para a gente aí, como que a Gevisa está trabalhando nessa missão, né, de fiscalizar aí principalmente o carnaval chegando. Diz que não vai ter carnaval, mas a gente fica nessa, vai ter carnaval, não vai ter carnaval. E aí, fala para a gente. Tem que ficar alerta, viu, Neyara? Um bom dia para você, um bom dia a todos, seja bem-vinda novamente. Bom, a Gerência de Vigilância Sanitária já vem fazendo esse trabalho de fiscalização aqui na capital e, boa notícia, com poucas autuações. A gente vai trazer mais informações agora com a Gerente da Vigilância Sanitária, Larissa Portela, que está conosco. Falava disso agora há pouco, né, que durante todo o mês de fevereiro, depois desse novo decreto, proibindo qualquer tipo de evento, de festividade que cause aglomeração, vocês intensificaram, mas tem poucas autuações, né? Quantas vocês encontrarem, que circunstâncias também? Bom dia. Bom dia, Neyara, bom dia, Gorete, bom dia a todos que estão nos assistindo. Sim, nós intensificamos as fiscalizações após a publicação do último decreto estadual, em que todas as visas municipais precisam obedecer. Temos feito esse monitoramento em todas as zonas aqui da nossa capital, replanejando a cada final de semana de acordo com o comportamento da população. O que a gente pôde perceber é que o número de autuações diminuíram em relação aos últimos decretos publicados. A maioria do empresariado tem entendido, né, que é necessária a fiscalização, que é necessária a obediência aos protocolos sanitários. Houve apenas três autuações nesse mês de fevereiro, mas também houve 27 notificações, né? O que vai diferenciar um do outro é o grau de risco que a equipe técnica de fiscais avalia no momento da vistoria. Bom, e aí o carnaval está se aproximando, né? A gente já sabe que não vai haver, pelo menos pelo decreto, exatamente isso, evitar esse tipo de festividade para não haver uma disseminação maior da Covid-19. Como é que deve ser concentrado esse trabalho de vocês nesse próximo final de semana? Nós continuaremos esse monitoramento, né, nos estabelecimentos, observando o comportamento das pessoas, observando o comportamento do empresariado, a obediência aos protocolos sanitários. E no caso de haver alguma necessidade, há sim a intervenção da equipe da Vigilância Sanitária, que atua junto com a Polícia Militar. Como que a população pode ajudar? A população pode nos ajudar e tem feito isso, denunciando, né, possíveis festas, aglomerações que venham a ocorrer. No nosso telefone diz que denúncia, é o 3215-9102. Ele funciona em horário comercial, de segunda a sexta-feira. Caso a população evidencie alguma aglomeração aos finais de semana, pode contactar a polícia no 190 e, com certeza, faremos o planejamento para a averiguação e apuração da denúncia. Isso vale para a zona rural também, Larissa? Sim, a zona rural nós também monitoramos mediante denúncia. Deslocamos uma equipe para fazer a verificação. A gente observa muitas vezes também essa aglomeração na rua, não exatamente no estabelecimento. Qual que tem sido a procedência nesses casos? Nesses casos de rua, a Vigilância Sanitária tem por competência a vistoria dos estabelecimentos. No caso da rua, a gente conta com a ajuda da Saad, que também pertence à Prefeitura. Quero agradecer, então, Larissa Portela, gerente da Vigilância Sanitária, trazendo essas informações para a gente acerca dessa fiscalização, né, Neyara, para evitar as aglomerações. E, claro, tendo que ser intensificada agora no próximo final de semana, que é o período de carnaval.